Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas para aquele vídeo especial de todas as quartas-feiras à tarde, onde eu proponho você a tomar um café comigo. Eu estou aqui tomando meu chazinho, né? Eu tomo mais chá que café. Então, te convido, vamos comemorar, né? Hoje, eu gostaria de falar para vocês da importância da aceitação do envelhecimento, né? A importância da aceitação de quando a idade vem chegando. Muitas pessoas, muitas vezes, vêm às consultas preocupadas. Obrigada, filho. Já estou numa idade, assim, assado, já não sei mais. Será que ainda sou uma pessoa atraente? Será que ainda desperto olhares, meu bem? É justamente essa idade da experiência acumulada, como eu sempre digo, né? Dia desses, eu vi aí, não lembro onde eu vi, mas uma moça que postou, eu descobri que tudo que aquece, por exemplo, se eu colocar um brownie, um pão, um bolo no forno, o calor faz com que ele cresça. E aí, eu cheguei à conclusão de que eu não sou gordinha, eu sou quente. Olha a esperteza, é assim que tem que ser. A gente sempre tem que ver o lado um pouco irônico da coisa, um pouco de sacanagem, faz bem para nós, né? Tudo aquilo que, onde nós conseguimos colocar um pouco de humor, é perfeito. Normalmente, nessa idade, nós já temos alguns, eu também já não sou ex, né? Eu não sou gordinha, mas, né? Também, né? Mas, gordinha, magrela, seca, sempre tem quem gosta. Sempre tem quem admira, porque quem te gosta e quem te ama de verdade, o corpo é apenas a caixa externa. O presente é a alma, o que você traz na tua alma, qual é a tua doçura, o que você tem de mais atraente, um bom papo, alegria. Olha, uma coisa, cara, se tem uma coisa que conquista as pessoas, de verdade, é a alegria, a dança, a música, a poesia, a alegria de contagiar as pessoas. Quem é que não gosta de um sorriso largo, de uma alegria vivida? Quem é que não gosta do bom humor? Agora, imagina aquelas pessoas que você chega e, oi, tudo bom? E a pessoa diz assim, ai, sei lá, olha esse tempo aí, nublado de novo. Tá tão fresquinho, né? Ah, mas eu prefiro o sol. Sim, o sol tem suas vantagens, mas também o nublado é gostoso também. Tem o lado mais romântico, sabe? E aí a pessoa diz, ah, não sei. Aí você chega e diz assim, oi, que bom te ver de novo, melhorou? Naquele dia do nublado, Deus me livre, o sol tá ardendo hoje. Aí você, ah, mas é tão bom, aproveita pra bronzear a vitamina D3, né? Ui, tá um calor uma coisa, né? E a pessoa diz, ah, eu não tenho saco pra isso não, a gente fica suando, né? Então, agora, imagina alguém assim. Quem é que vai se apaixonar? Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Seja sempre, veja sempre o lado positivo, tá? Essa pedra, ela é arredondada, eu não posso colocá-la assim, porque ela vai ficar camblando, né? E aí você coloca ela assim e olha como ela é linda por cima, arredondada e chatinha pro braço. Depende do que você traz dentro de ti, apenas agradeça, sempre agradeça. A vida, às vezes, é meio torta, mas cabe a gente endereitá-la, né? Todos nós, todas as manhãs, ganhamos uma página em branco. E todos nós é que desenhamos a nossa trajetória daquele dia. Ah, Cristal, mas não é assim, não. Eu tô com as contas tudo lascadas. Quem é que não tá? Vem pra mim, querer contar. A gente não vive de aparências, mas a gente agradece aquilo que tem e vai à luta. Agora, tu imagina alguém que vai pedir emprego. Ah, eu tenho que trabalhar porque tá louco, tá difícil, viu? Eu não consigo. Então, procura sempre não mostrar o lado obscuro, ruim. Mostra sempre o lado bom. Faça brilhar, sabe? Faça... Cada vez que você fala algo negativo, dentro de você, o negativo toma forma. Mas toda vez que você chega e fala assim, uau, que delícia, ai, meu Deus do céu. Ainda bem que eu tô conseguindo tal coisa, né? Tá difícil, mas eu não desisto. Nossa Senhora, tem uma... Né? Aí, então, dentro de você, tá aquela impulsionada. E as pessoas em volta sentem isso. Então, procura ser assim. Eu sei que nem sempre é fácil. Eu sei. Mas a gente tem que colaborar. Toda manhã, Deus diz assim. Tá aqui a caneta. Tá aqui a página de hoje. Vá lá. Capricha na tua história. E se você olhar bem, você não tem só uma caneta. Você tem uma caixa da Lepas de Cor e é você que pode colorir do jeitinho que você quiser. Eu te garanto. Enquanto estivermos vivos, sempre podemos modificar a nossa história. E é isso que eu quero trazer pra você hoje. Eu quero te desejar felicidade. Eu quero que você seja muito feliz. E eu quero que você venha comigo. Hoje nós vamos trazer... Eu vou baixar a câmera. Nós vamos fazer uma pequena oração, né? E a partir dessa oração, nós vamos deixar nos surpreender com uma mensagem. Sem pensar em nada. Apenas... Uma mensagem da espiritualidade. Pra isso, hoje eu vou trazer a cigana Pantera. O cigano Iago. E a cigana do amor. Mas eu quero lembrar você que esse meu vídeo é especial pra você, tá? Sendo especial pra você, eu vou pedir que você, em forma de gratidão, compartilhe com uma pessoa que seja. Duas, três, quatro, cinco... Dez! Mas compartilhe, sabe por quê? Que você vai estar aí dando uma impulsionada. Ajudando pessoas a verem a vida diferente. Vocês sabem que muitos... Eu recebo muitas mensagens. Pra quem lê as mensagens aqui do canal, muitas vezes aqui no canal, muitas vezes é privado e tal. As pessoas colocam... Nossa, Cristal, eu estava numa fase tão complicada da minha vida, mas você, com teu ânimo, com teu positivismo, fez eu enxergar a vida diferente. E do momento que eu enxerguei a vida diferente, a minha vida se transformou. Até meu chefe, que era um tremendo, um sacana, começou a chegar e dizer, bom dia e sorri pra mim. Foi a transformação através do positivismo. Então, vamos dar oportunidades pra mais e mais pessoas. Quanto mais pessoas alegres, menos coisas negativas. Quanto mais pessoas sorrindo, menos coisas tristes acontecem. Porque a alegria, ela salva vidas. Eu garanto pra você. Então, hoje, compartilha esse vídeo só pra dar aquela forcinha pra Cristal também. Porque esse vídeo da tarde é inédito, é diferente, né? É um vídeo que só Cristal tem. Porque eu penso em você, eu penso também em mim. Eu gosto de saber as coisas, né? Bora lá! Eu vou baixar a câmera aí, ó. Já vejo esse vídeo aqui sendo visto, muito visto, muito curtido, muito comentado. Porque você vai compartilhar, tenho certeza. Oração para essa tarde. Senhor, eu agradeço por cada momento do meu dia. Senhor, abençoe a nossa tarde com paz e alegria. Que a noite venha suave e que o amanhã comece com o cheiro de vitórias. Que eu saiba lidar comigo e com todos que estão à minha volta. Que eu tenha humildade para reconhecer as minhas falhas e a sabedoria para lidar com as falhas dos outros. Que tudo corra bem comigo, com os meus amigos, com a minha família, com o meu amor, com você e com o nosso coração. Senhor, abençoai a todos. Senhor, a ti, em glória, eu agradeço por mais essa tarde. Amém. Eu aceito, eu mereço, eu agradeço o amor na minha vida. Eu aceito, eu mereço, eu agradeço o amor na minha vida. Eu sou o amor, eu ofereço amor. Eu sou o amor, eu ofereço amor. Eu sou o amor, eu ofereço amor. Assim já é. Ao povo cigano. Arriba, meu povo. Vamos lá. Vou separar. Ah, antes vamos pegar aqui. Vamos ver a energia de vocês, tá? Eu gosto de ver a energia de vocês perante a vida. Vamos ver como é que as coisas estão. Vem comigo. Vamos ser felizes. Vamos ver o que a espiritualidade quer dizer pra você. Gente, sabe uma forma de me fazer feliz? Que hoje eu mesma fiz por mim de manhã. Eu tava assim, o que eu vou fazer? Eu fiz uma panelada de torresmo. Ah, como fiquei feliz. Oh, coisa boa. Só não tomei a cervejinha, né? Porque a Cristal não toma álcool. E não tava com vontade. Também não tava, né? Não tava. Não tava. Não tinha cerveja sem álcool em casa. Eu não tomei a cervejinha. Mas eu tomei um delicioso suco de vinho. Hum. Ah, coisa gostosa. Então, às vezes, a gente tem que compensar no comer mesmo, né? Hoje, eu precisava comer, porque eu precisava sentir algo mais forte. Eu comi torresmo e tomei suco de uva branca com maçã. Estava, ó, maravilhoso. Gratidão, meu Deus. O torresmo, eu peguei aquele da receita do canal da Meg. É, torresmo feito na panela depressão. Ficou maravilhoso. Sabe o que eu fiz enquanto comi o torresmo? Eu sentei, tipo, as pernas, assim. Fiquei ouvindo primeiro uma música da Vivi Guedes, aquela música italiana maravilhosa. Eu pensei, puxa, eu podia aproveitar pra meditar enquanto eu deixo, fazer a digestão do torresmo, né? Aí, eu coloquei a música, não, a música não, o canal da Rá, e deixei minha água aí flutificando, né? Foi maravilhoso. Daí, eu ainda tinha um pouco de tempo, eu corri lá. Tava lá o Franco Menezes numa live. Gente, que bênção. Fiquei feliz da vida. Uma live que falava justamente do tema que eu fiz aqui. O empoderamento, o amor próprio. Como é bom se amar, né? Como é bom amar a si mesmo. Como é bom desenhar a nossa página todos os dias. Não, ele fez o empoderamento. Eu fiz um pouco mais direcionado ao positivismo, né? Eu já tinha assistido um vídeo da Cris, né? Do Café com Ciganos. E agora eu vou trabalhar. Eu pensei assim, vou trabalhar e aí começam as consultas. As consultas vão até 10, 10 e meia da noite. Mas eu, com certeza, vou assistir o vídeo da série da Cris com K. Da cura da criança interior. Traga a criança interior, né? Até você. A tua criança interior. Essa série está sendo fantástica. Então, hoje à noite, quando eu terminar isso aqui, todas as consultas, né? Eu vou começar e vou assistir o vídeo da Cris com K. Todas as noites eu assisto. É maravilhoso. E aí, eu maratonei pelos vídeos de todos os canais parceiros e fiquei, ó, super feliz, né? Bom, vamos lá. A tua energia pessoal. Eu vou trazer uma mensagem final de quem, de quem, de quem? Da tua outra metade, onde quer que ela esteja. Ela estando com você ou não, ela, com certeza, gostaria de lhe dizer algo, né? Aí, Cris, tá? Mas eu nem sei quem é a minha outra metade. Pois é, talvez ela também não sabe quem você é. Mas eu tenho certeza que ela imagina assim, ai, como eu queria estar com o meu amor. Queria hoje ter um grande amor. Queria dizer tal coisa pra ele ou pra ela. O amor tem, só não sabe onde tá, né? Ah, mas vamos lá. A gente faz oração, a gente descobre, a gente atrai a nossa chama. Ó, a gente fez os 21 dias aí, né? Agora a gente vai fazer dia 1º de julho, os 21 dias da manifestação do amor próprio nas nossas vidas. Vai ser muito bom. Vamos lá. Então, eu vou separar a cigana do amor do deck 3, o cigano Iago do deck 2. E nós vamos começar com a pantera do deck 1. Vamos ver uma mensagem espiritual pra você. Pra você que escolheu o olho grego, você sabe que a minha proteção é uma pantera negra com o olho exatamente assim, azul, né? Então, eu trago pra você o olho da minha pantera aqui. Eu quero compartilhar com você que a tua energia do momento é do anjo, do equilíbrio, onde você procura o equilíbrio pra tua vida. Onde você procura a paz, onde você já não quer mais problemas, você quer o lado tranquilo, você quer usufruir do que a vida tem a lhe oferecer. Você procura tranquilidade, você não quer dor de cabeça, você quer soluções. Chega um momento da vida da gente que a gente simplesmente diz já não tenho mais paciência pra multidão, pra aglomeramento, eu já quero um pouco mais de paz. E eu sinto que você, que escolheu esse deck, está nessa energia. Hum, que delícia, chá de limão com paracetamol. Falo com um pouco de dor de cabelo, se é dor de garganta, mas é normal. Vamos ver a mensagem aqui. A lupa, a procura de algo, os caminhos. Eu vejo você realmente à procura do equilíbrio. Você se observa cada vez mais, você olha pra dentro de você. Eu vejo que você, às vezes, pensa em mudanças, os caminhos. Muitos com questão de um grande amor, alguém que chega nos teus caminhos. Eu vejo você procurando harmonia. Aqui tudo é uma questão de tempo. Aquele ou aquela que você tanto anseia está chegando pra você. Os lírios falam que essa pessoa vem trazendo paz, vem trazendo harmonia, vem trazendo alegria. E sim, essa pessoa está nos seus caminhos. É uma pessoa que ou chegou há pouco tempo, ou está para chegar. Se já chegou, você terá uma boa notícia. A cigana, vocês dois aqui se completando absolutamente. Você terá um lindo encontro por esses dias. Essa pessoa, se você já tem essa pessoa ao teu lado, essa pessoa quer te dizer que ela quer muito vir ao teu encontro. Ela está cheia de paixão e cheia de desejo. Se você não tem, você estará conhecendo. Talvez você ainda esteja procura, porque você quer um pezinho quente pra aquecer o seu. Não é verdade? Eu vejo... União... Eu vejo você bastante razão. Você quer viver uma história, mas você é uma pessoa... A vida te ensinou a avaliar com razão. Eu vejo também que para alguns existe aí uma terceira pessoa na jogada. Pessoas que já tem alguém e chega uma terceira pessoa e você tendo que fazer, então, uma escolha. O que você quer para você. A espiritualidade diz... Confie. É uma questão de tempo. Tudo se esclarecerá para você. Um livro aberto. Dezesseis, né? Estrela, o coração, os pássaros, o cachorro, a chave, a criança, o rato, o chicote e a cobra. Uau, 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 uau. Aqui realmente fala de grandes paixões. Fala também da necessidade de tomar decisões. De que caminho seguir. Fala que você, para você está sendo ofertado uma nova página, uma nova possibilidade, uma nova história. A espiritualidade vem dizendo que um amor já fala com você. Ou já está falando com você. Para alguns já perceberam, já sabem quem é, outros ainda não. Porém, existe comunicação muito presente. Nós estamos falando de uma alma dhármica que chega até você. Isso é necessário que você tome uma decisão. O que você quer de verdade para o seu caminho. Não esqueça que é você que desenha todos os dias a página do seu dia. Eu vejo uma nova chegada, alguém, uma chegada nova. Uma nova possibilidade, um novo amor na vida de vocês. Talvez você já tenha esse amor, já conheceu, outros ainda não. Você já passou por muitos momentos de dor, de sofrimento. Inclusive, muitos foram traídos já. E o que a vida te mostra? A vida te pede que você faça orações. Que você não perca a fé nunca, porque a tua alma dhármica, ela virá trazida pela espiritualidade para abençoar os seus dias. Não desista, não perca a fé. Mantenha-se sempre conectado com Deus. O anjo, Deus coloca no teu caminho, o anjo do equilíbrio, o anjo do balanço. Essa pessoa que chega, esse amor misterioso, que chega a ser surreal, ele vem justamente enviado por Deus para te fazer feliz. Vamos ver o que essa alma quer te dizer. Quando você começa a se amar a si próprio, você estará preparando o verdadeiro caminho para a felicidade. Então, ame-se a si próprio, que o outro possa chegar até você. O se amar a si próprio faz você emanar uma energia de alegria, de bem-estar. E isso te torna cada vez mais atraente. E o teu amor se sentirá cada vez mais atraído por você. Essa é a mensagem. O Ptchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. Nós vamos ao deck número 2, ao Cigano Iago. Gratidão a Pantera e ao Vladimir. Nós vamos ver o que o Cigano Iago quer nos dizer. Essa é a jaspe sanguínea, a pedra oficial do Cigano Iago, uma das pedras. Vamos ver a tua energia pessoal nesse momento. O anjo da força, olha só. E então, Deus envia para você o anjo da força, para que você nunca desista, que você continue lutando, que você seja forte. Essa é a energia para você, tá? Você está sendo abençoado pelo anjo da força. Que dá, Diva. Que dá, Diva. O buquê, o caminho e o navio. A chave, o urso, o cachorro, a casa, a mulher. O chicote exatamente no mesmo lugar. E o homem. A atração entre um casal. Para você, a espiritualidade vem oferecendo apoio, força. Vá atrás da tua felicidade. Ela está nos seus caminhos, mas você precisa traçar aquilo que quer. Mudanças estão por chegar. Muitas pessoas vão, inclusive, mudar de casa. Você precisa ser forte. É chegado um momento de novos ciclos. Talvez a mudança não seja de casa para todos, mas do interior, do teu interior, do teu amor. O urso representa o imperador, a pessoa que está nos teus caminhos. Uma alma dármica que chega. Ela é forte. Ela é poderosa. É a pessoa que luta, que batalha. Que quer te ofertar estabilidade. Quer fazer de você, o homem ou a mulher realizada. Aqui mostra muita atração de almas entre vocês. Mas o chicote também representa as orações, né? A fé, a força. Então, vocês estão unidos em oração, tá? Você não precisa temer nada, porque a espiritualidade te presenteu, através do anjo, da força, nesse momento. Você terá coragem de tomar qualquer decisão que você, assim, achar que deve tomar. Mas mudanças são necessárias. As coisas vão um pouco a passo lento, mas elas caminham firme e forte para uma mudança. Vamos ver o que o Vladimir quer dizer. Então, aqui o resumo, a síntese, é que chega um amor, chega uma alma dármica na tua vida. Você é uma pessoa forte. Essa pessoa também é uma pessoa muito poderosa, muito batalhadora, muito forte. Que não desiste fácil de nada. É a pessoa que vem em forma de... É o anjo da força que vem em forma de gente para você, tá? Isso já está nos teus caminhos. As coisas para você andam um pouco devagar. Mas é necessário que você decida as mudanças que você quer fazer. Uma aliança, uma raposa, as nuvens, o coração, a cobra, a chave. Gente, a chave está saindo em todos os jogos. Você tem o livre-arbítrio de continuar onde está ou mudar a sua vida. A âncora, o navio, os peixes e o cavaleiro. Ficar ou mudar? Eis a questão. A prosperidade chega com o novo amor. Aquela necessidade que você tem de dar aquela mudada, você terá forças para fazer se for necessário. Às vezes, a mudada que precisamos dar é dentro de nós. Talvez, pessoas que reclamam um pouco da vida, passem a ver a vida com mais otimismo. Pessoas que não se amam o suficiente, passam a se amar. Outras, literalmente, se apaixonam por alguém novo. Mas olha, qualquer mudança que você fizer, vai despertar uma energia kundalina em você, tá? Talvez algo que esteja adormecido dentro de você, precise acordar. Às vezes, nós não somos compreendidos naquilo que queremos. Então, nós nos sentimos frustrados, mas não é necessário. Nós temos que ser exatamente quem somos. Nós temos que lutar primeiro por nós, para depois sermos amados pelo outro. É muito importante o seu amor próprio, tá? É importante que você entenda que você é uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa cheirosa, gostosa, e que o resto é o envolto. Quem não estiver satisfeito com você, poderoso, poderosa, na força do anjo da força, no poder do anjo da força, infelizmente, se afasta, porque coisas melhores, então, estarão por vir. Quando temos que optar por algo, temos sempre que optar primeiro por nós mesmos. Egoísmo cristal? Não. Não. Nós devemos valorizar o que Deus nos deu de mais importante, a nossa própria vida, ok? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Gratidão ao cigano Iago, ao cigano Vladimir. E vamos aí, a cigana do amor, com a pedra ametista. Você que escolheu a pedra ametista. A tua energia pessoal é do Blooming Ambulance. Abundância das flores. Você está numa energia de abundância, de amor, de reciprocidade. Você está, nesse momento, indo para um caminho de muita luz, tá? Vamos ver aqui o que vem com a cigana do amor. Um amor de uma vida passada abre o jogo falando para você. Eu estou aqui. Mais uma vez eu voltei. Agora nós vamos seguir juntos até o fim da nossa jornada. É uma nova vida para você. É um renascer, um novo despertar. Um gostinho de vitória. Uma decisão tua é necessária. O novo que chega. Ou a tua situação atual, a tua vida atual. A prosperidade é ofertada a você. É a espiritualidade que te traz uma nova oportunidade. A você são ofertados muitas páginas, muitos livros. Você precisa desenvolver o teu lado espiritual. Ele só acontece realmente quando você chega numa energia Kundalini. Aí, então, tudo desperta em você. A paz e a harmonia vem dizendo sim. Vai em frente a você, ofertado, a carta 34. A carta 34, ela nos traz saúde, finanças, espiritualidade em crescimento. Tudo através do verdadeiro amor que chega nas nossas vidas. Ela vem para transformar a tua vida. Ela vem para transformar a nossa vida. A chegada deste amor, de uma vida passada. Eu vejo gente aqui que já teve muitas histórias em comum com esse ser de luz, tá? Porque vocês estão numa jornada de fé juntos. E hoje vocês estão prontos para colher tudo aquilo que a vida tem a lhe oferecer. A melhor de todas as sobremesas. Ou envelhecer com dignidade e com felicidade. A espiritualidade vem lhe dizer que tudo isso só depende de você. Só você pode decidir aceitar o novo ou continuar onde você está. Mas, Cristal, eu amo minha parceira, meu parceiro. Muito bem. Então, você deve tentar procurar mudar algo. Trazer mais alegria. Trazer mais autoestima. Hora que você for fazer aquela comidinha gostosa. Faça cantando. Faça agradecendo a Deus. Arrume a mesa com alegria. Coloque um vasinho de flor lá. Faz alguma coisa. Sabe? Cuide um pouco mais de você. Olhe para o espelho. Diga, eu me amo. Isso já é uma grande mudança. É uma grande decisão para realmente continuar sendo feliz. O fato é que a espiritualidade está te ofertando uma nova oportunidade para você ser absolutamente feliz. Não quer dizer que tem que ser uma nova oportunidade. Ou com a pessoa que você está hoje, ou com uma nova pessoa. Aí adapte a sua situação, ok? Mas você sente no ar esse clima de alegria. Você está sendo contagiado nesse momento por aquela abelhinha doce. Aquela pequenininha. Que muitos chamam de jatai, outros chamam de abelhinha alemã. Sei lá, aquela pequenininha. Uma doce picadinha de amor. Essa imagem me trouxe muito essa abelha. A picada da felicidade. O universo te oferece muitos bons momentos. Te dá muitas oportunidades. Agarre com fé e com força. Modifique algo. E depois você vem aqui e me conta se depois desse vídeo você tomou uma atitude se as coisas não mudaram. A carta da carta. Preste atenção nos sinais. O universo vem dizendo que você será muito feliz. Você está atraindo para você exatamente aquilo que você emana. As tuas orações estão sendo ouvidas pelo universo. Você está numa grande conexão na energia cósmica, no amor. A espiritualidade. Alguém com uma conexão espiritual muito forte com relação a você se aproxima. A carta 34 vem falando da abundância na sua vida. Basta você tomar a decisão. Que atitude você vai tomar? A casa, ela também se repete. A resposta está lá dentro. Só você pode girar essa chave e ficar lá ou seguir. A sorte está sendo ofertada a você. Aproveite. Não é todos os dias que ela bate a nossa porta. Você é forte. Você é poderoso. É poderosa. Você tem um charme, uma alegria, algo especial. A tua alma gêmea em algum lugar do mundo diz para você. Não se sinta perdido. Vá na certeza. As dúvidas, às vezes, são os espelhos do nosso próprio ego. O urso também traz pessoas com um ego bem aguçado, né? Então, essa insegurança, talvez, é com relação... Às vezes, você já não tem mais o ego tão aguçado. Então, você fica insegura. Mas não deixa isso te abater. Trabalhe o teu ego e sinta-se fortalecido. É isso que tua alma, a outra metade da tua alma quer lhe dizer. Ok? Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu te vejo hoje à noite. Hoje à noite tem vídeo novo. Você não vai deixar eu na mão, né? Eu conto com você. Beijos!